O tema da semana na coluna Giro Business, o empreendedorismo. E o nosso entrevistado, o presidente da agência Desenvolve SP, Milton Luiz de Melo Santos. Milton, muito bem-vindo ao Giro Business. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Estar mais uma vez aqui com você no Giro Business. E espero poder dar algumas informações importantes para os empreendedores a partir do trabalho que a Desenvolve SP vem realizando já há quase sete anos no estado de São Paulo. Existe uma informação bastante positiva e que eu fico feliz de dividir com o assinante do Band News, que é o fato de o Brasil deter hoje a maior taxa de empreendedorismo do mundo. E não menos importante, 71% destes empreendedores empreendem por oportunidade e não mais como era no passado, por necessidade. Milton, se me permite, eu vou chamar uma reportagem e contextualize esse cenário para a gente poder falar a respeito. O Brasil se destaca com a maior taxa de empreendedorismo à frente de países como Estados Unidos, Reino Unido e Japão. A cada 100 brasileiros que começam o negócio próprio, 71% são motivados por uma oportunidade e não pela necessidade. Há uma década, o principal motivo para empreender era a necessidade, conforme a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor 2014. Por aqui, a taxa de mortalidade das empresas é de quase 25% para as que chegam até o segundo ano de atividade e de mais de 47% entre as que chegam até o quarto ano. Segundo o Sebrae, entre os principais motivos para a mortalidade das empresas estão a falta de planejamento e conhecimento do mercado e a mistura entre patrimônio pessoal dos donos e o caixa da empresa. Milton, existe um ponto nesta reportagem que me chamou muito a atenção. Do total de empresas constituídas no Brasil, as que conseguem alcançar até os seus 4 anos de vida, 47,5% delas morrem. Queria que você comentasse a respeito deste fato, um fato tão lamentável para o país que detém a maior taxa de empreendedorismo do mundo. É verdade. É interessante esse dado, porque a gente tem um empreendedor extremamente arrojado no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ele não consegue ultrapassar certas barreiras na trajetória da empresa. E essas barreiras ele não ultrapassa por quê? Em grande parte, justamente pela falta de um preparo desses nossos empreendedores no que diz respeito à incorporação de técnicas de conhecimento, até mesmo do ponto de vista do planejamento econômico e financeiro da sua empresa e do setor em que ele se localiza. Então, nós temos visto o Sebrae fazendo um trabalho extraordinário com o intuito de cada vez mais dotar o empreendedor brasileiro de técnicas de produção, de técnicas de negociação, para que ele possa, então, superar essa barreira do segundo ano ou do quarto ano e, a partir daí, ele deslanchar no seu negócio. Eu tenho aqui em São Paulo um exemplo extraordinário, que é a escola de negócios do Sebrae São Paulo, que cada vez mais atrai um número de empreendedores para poder incorporar essas técnicas de maneira que eles tenham, então, todas as oportunidades de crescer com segurança em seus negócios. Agora, Milton, eu tenho um ponto positivo, que a gente não pode deixar de levar ao assinante do canal, que é o fato das taxas de mortalidade estarem caindo ano após ano. É verdade. Nós já tivemos uma taxa de mortalidade no segundo ano, que é quase em torno de 50%. E, cada ano que passa, até mesmo com todas as técnicas que hoje são divulgadas, com escolas de empreendedorismo, faculdades que, inclusive, trazem muitas técnicas para que esses empreendedores possam assimilar, nós temos visto, então, uma redução gradual desse percentual, o que mostra que, cada vez mais, o Brasil está se preparando para se tornar uma economia muito mais pujante, muito mais adequada para competir no mercado internacional. Agora, Milton, o Brasil vive atualmente uma série crise econômica. E, falando pontualmente deste momento, como as empresas estão conseguindo se desenvolver ou até mesmo sobreviver? Então, nesse momento em que nós temos aí uma instabilidade muito grande do ponto de vista macroeconômico, as empresas têm procurado, a gente tem notado isso, dar preferência a manter líquidas, ou seja, não imobilizar, não assumir responsabilidades maiores, uma vez que não tem um cenário muito claro. Então, ter liquidez, manter o caixa, hoje é a regra básica para essas empresas. Muito obrigado, Milton Luiz de Melo Santos. Presidente da Desenvolve SP e está conosco durante toda a semana na coluna Giro Business. O tema? O empreendedorismo. Legenda Adriana Zanotto